O Anime Friends 2024, realizado no pavilhão de exposições do Ayambi em São Paulo, de 18 a 21 de julho, trouxe uma série de atrações imperdíveis para os fãs de Tokusatsu. Esse ano, o evento contou com a presença de grandes nomes do gênero, que encantaram o público com suas histórias, apresentações e interações. Aqui, você verá a cobertura das atrações de Tokusatsu que aconteceram durante o Anime Friends 2024. Mas afinal, o que é o Anime Friends? O Anime Friends é um festival anual que celebra a cultura pop japonesa. Desde sua criação em 2003, o evento se tornou um ponto de encontro essencial para fãs de animes, mangás e Tokusatsu. Organizado pela Maru Division, o Anime Friends reúne uma vasta gama de atividades, incluindo apresentações ao vivo, workshops, estandes de vendas e encontros com convidados especiais. E quais foram as atrações de Tokusatsu do Anime Friends em 2024? Confira cada uma delas nos quatro dias de evento. O primeiro dia do Anime Friends 2024 começou com uma apresentação emocionante de Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto na Auditório Ultra. Os atores famosos por seus papéis em Jiraiya compartilharam curiosidades sobre os bastidores da série em um bate-papo descontraído com Ricardo Cruz. Em seguida, Masaru Yamashita e Koichi Nakayama, conhecidos por seus papéis como Fire de Inspector e Soul Braver de Soul Brain, subiram ao palco do Auditório Ultra para falar sobre suas experiências nas produções. O encontro proporcionou aos fãs uma visão única dos bastidores das séries. O dia também contou com sessões de meet-and-greet com Masaru Yamashita e Koichi Nakayama, permitindo que os fãs interagissem diretamente com os atores. Além disso, houve uma coletiva de imprensa onde os dois artistas responderam perguntas e falaram mais sobre suas carreiras. No dia 19 de julho, o segundo dia manteve o ritmo e a animação. Um painel especial sobre o momento atual do Tokusatsu no Brasil foi conduzido pelos membros do Tokusatsu Brasil e TokuCast. O painel discutiu a popularidade crescente do gênero no país e as perspectivas para o futuro. Os dubladores brasileiros de Cybercop, os policiais do futuro, se reuniram no Auditório Ultra para compartilhar curiosidades sobre a dublagem da série. O elenco de Flashman também teve seu momento de destaque no Auditório Ultra. Os atores falaram sobre a produção da série, proporcionando um momento nostálgico para os fãs. Além das apresentações, o dia incluiu várias sessões de meet-and-greet, incluindo o elenco de Flashman e Yukikaze, dublador japonês de Zenkaiga On em Zenkaiger. Houve também coletivas de imprensa com Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, celebrando seus papéis em Jiraiya. E no dia 20 de julho, vamos ao terceiro dia de evento. O terceiro dia foi marcado por uma celebração aos 35 anos de Flashman no Brasil. O Auditório Ultra foi palco de uma homenagem que reuniu fãs para comemorar o legado da série. Ryoto Zawa, conhecido por seu papel como Gokai Red em Gokaiger, participou de um painel no Auditório Ultra, onde falou sobre sua carreira e experiência nas filmagens. Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto retornaram ao Auditório Ultra para mais uma apresentação, encantando os fãs com histórias dos bastidores de Jiraiya. Os atores de Unespector e Soul Brain também voltaram ao Auditório Ultra para outra sessão, dessa vez focando em experiências pessoais e profissionais. O elenco de Flashman se apresentou no Arena F, proporcionando uma interação mais próxima com o público. Os atores compartilharam mais histórias e responderam perguntas dos fãs. O dia incluiu Meet & Greet com Ryoto Zawa e sessões adicionais com Masabi Yamashita e Koichi Nakayama. Coletivas de imprensa também foram realizadas, com destaques para a coletiva com Takayoshi Tanimoto, Shinichi Ishihara e Hideaki Takatori. Dia 21 de julho, agora veja o que o público pôde verificar no último dia de evento. O dia final da Anime Friends começou com uma coletiva de imprensa do Super Friend Spirits, onde os cantores falaram sobre suas carreiras e apresentações. O destaque do dia foi o show do Super Friend Spirits, no palco principal. A performance foi uma celebração das músicas de Tokusatsu, levando o público ao delírio. O trio de atores dos Flashman retornou ao Auditório Ultra para uma última apresentação, encerrando sua participação no evento com chave de ouro. E Otozawa também fez sua última participação no Auditório Ultra, compartilhando mais histórias e interagindo com os fãs brasileiros. Os atores do Inspector de Sobrane tiveram outra sessão no Arena F, onde continuaram a compartilhar suas experiências e responder perguntas dos fãs. Takumi Tutsu e Takumi Hashimoto participaram de uma sessão no Cosplay Zone, onde interagiram com os fãs e participaram de atividades com o público. O último dia também contou com o Meet & Greet com Takumi Tutsu e Takumi Hashimoto, o elenco de Flashman e os cantores do Super Friend Spirits. O evento se encerrou com um clima de celebração e agradecimento aos fãs que compareceram. O Anime Friends foi um sucesso absoluto em 2024, trazendo uma série de atrações imperdíveis para os fãs de Tokusatsu. Com a presença de grandes nomes e muitas atividades, o evento consolidou-se como um dos maiores encontros de cultura pop japonesa no Brasil. Se você não pôde comparecer esse ano, não perca a oportunidade de participar da próxima edição e viver essa experiência única. Se tudo der certo, o Tokublog estará lá mais uma vez para trazer a cobertura completa para você. Obrigado por ver o vídeo até o final. Confira também a loja Tokublog, totalmente voltada para produtos de Tokusatsu. Temos camisetas, mangás, bonecos, games e muito mais. O link está na descrição desse vídeo. Toca para o Mexicanachos. Temos